Falando de moda, e hoje no Corner Masculino da Louvre, em Ribeirão Preto, e eu tô aqui com a Mames, trazendo aí o verão pelas bermudas e camisetas. Já tô vendo que a Fórum Masculina aqui na Louvre já tá no clima de verão? Exatamente, coleção Primavera-Verão Masculino, porque a Fórum tem uma loja masculina dentro da Louvre, né, Lelinha? E o melhor, em promoção, lançamento, Lelinha, em promoção, as polos, camisetas, camisas, com 50% de desconto pra você dividir, e as bermudas e as calças com 30% de desconto. Quer dizer, a coleção inteira, lançamento com desconto. Bom, vamos lá, e tem peças lindas, nós vamos falar das partes de cima, que estão com 50%, e as de baixo com 30%. Olha essa bermuda, gente! Eu achei muito linda, uma bermuda em linho, você veja que ao mesmo tempo ela tem um cos elegante, ela é aquela bermuda chique, né, descolada, bacana, você joga ela com uma camiseta branca, até com um chinelo bacana, fica aquela roupa descontraída e arrumada. maravilhosa, que na hora que você joga, olha que linda, adorei a composição das camisetas que você trouxe, mamis. Olha esta camiseta, deixa eu tirar a etiqueta aqui, colocar lá pra dentro, pra vocês verem melhor. É a linha básica da Fórum, tem um algodão, uma malha super gostosa. Super gostosa, e veja você que a bermuda, embora ela seja alfaiataria, ela é super esportiva, porque ela é em linho, que é muito própria pro nosso clima, pro calor de ribeirão, e aí você compõe com as camisetas que são de algodão, então o homem também fica elegante, porque a vaidade chegou aos homens, né, Lelinha? Claro! Aqui, gente, olha um outro modelo de camiseta muito bacana também. Uma camiseta linda, você vê que as estampas estão muito bonitas, as cores. E como é que são os preços das camisetas, pra gente ter uma ideia? O preço normal dela já é muito bom, é R$179,00 as camisetas em algodão. E com a promoção de 50% de desconto, elas vêm pra R$89,50, quer dizer, o preço é excelente numa camiseta de algodão, com estampas variadas, toda a numeração, todas as cores. Realmente, você vê que tem muita opção, tá? As bermudas também, quero falar um pouquinho das polos, mas você veja aqui, em tons, cores, modelos diferentes. Aqui tem um tom de rosê muito bonito, cru. Essa outra também tem uma estampa, um listrado super bonito, elegante. E aí, pra compor com tudo isso, muita camiseta, uma linha enorme de camisetas. E as polos, que as polos, elas são aquele jeito mais arrumado de estar esportivo, digamos assim. Exatamente. Você veja que tem tecidos diferentes, essa daqui é uma malha diferente das outras. Nesse tom de rosa que eu acho lindo. Acho que os homens ficam lindos de rosa e com preço também muito bacana, né? Vamos fuçar na etiqueta? Vamos ver? Então, o preço desta polo, por exemplo, era R$199. Agora, R$99,50. Esse preço pra você dividir no cheque ou no cartão. As malhas realmente são diferentes umas das outras. Tem as mais encorpadas, né? As mais leves. Mas, olha, uma variedade enorme de cores, toda a numeração. E você vai observar, Lelinha, que esse rosa vem do rosa ao salmão. Depois tem os tons de verde. Todas as cores. Algumas têm o detalhe na gola, outras são lisas. Algumas têm o emblema da fórum, outras não. Quer dizer, você escolhe aquilo que você gosta. Aproveite. É uma super promoção. Lelinha, 50% de desconto. Camisetas, polo, camisas. E nas bermudas e nas calças, 30% de desconto pra você dividir. Você escolhe o modelo que você gosta, a textura que você gosta. E tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina de São José.